Oh sabonete, sabonete! Viz Maria, homem do sono mais leve, ninguém pode nem engraxar as botas direito, que lampejão já fica zucrilando. Homem, pare de budejar e se achega aqui mais pra perder. Eu não gosto muito de se achegar não, mas tem que se achegar, eu se achei. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu acordei com a saudade de minha mulher, uma saudade tão grande, que pelo meu gosto ela pulava aqui nessa rede e nós ia pra nossa terceira lua de bela. Me diga, cadê minha bichinha? Chefinho, Maria Pitel tá fazendo as unhas. Oh mulher vaidosa, por isso que eu gosto dela, é sempre com aquela zunhona que me arranha as costas, polida. Pintada, xiga da gosto. Mas ela não tá fazendo nem as unhas dela não, chefinho, ela tá fazendo nem as unhas do Zé Bananeira. Mas peraí, cabra, não venha me dizer que minha mulherzinha tá dando grau nas unhas de Zé Bananeira, aquele cangaceiro do mais sem vergonha que eu tenho aqui no meio da tropa. É isso mesmo, chefinho. E como é que você vê uma coisa dessa e não impede, porque você sabe. É mais um cangaceiro que eu vou mandar pra São Pedro. Chefinho, na verdade ela tá só treinando nas unhas dele pra fazer nas unhas do chefinho. Vixe, como minha mulher. Já pensou, chefinho, na hora dela tirar a cutícula, arrancar um bife do senhor, é que você é perverso. É mesmo, né? Ia fazer uma judiação na minha mulher. É, chefinho, Maria Pitel, morre de medo do senhor. Não é medo não, sabe, né, tem respeito. Coisa que você não tem. Diga isso não, chefinho. Eu sou leal. Eu não abandono o senhor um instante. Fica aqui, pertinho dessa tifanga. Quem é que pautreja o senhor, quem é? É você. Só pra você ter ideia, chefinho, esse chapéu aqui, novo, é a prova de bala. Já tão fazendo chapéu de cangaceiro a prova de bala. Ora, chefinho, esse chapéu aqui é feito com couro de um bode, que é criado no sertão dos Iamuns. Vixe, é os bodes mais resistentes que existe. Pois é, chefinho, o couro dele é a prova de bala. E pra ficar aqui pastorando o senhor, com medo da Zolante atirar de longe, só vai se for com um chapéu desse. Sabo, Neide, você é uma pessoa imprescindível no cangaceiro. Chefinho, diminua o elogio e aumente o salário, mano. Ingrato. Mas mesmo assim eu não vou desculpar o Zé Bananeira. Vá lá, interrompa a minha mulher de fazer as unhas dele, mesmo que seja treinando pra fazer nas minhas. Traga o cacho de banana coruda dele, pelo deixar de ser uma bananeira fértil. Vixe, Maria, eu não gosto muito de cortar a coruda de colega de trabalho, não. Mas se é pra cortar, eu corto. Chefinho, só uma pergunta. Como é que o senhor sabe que é banana coruda o seu vivo? Homem, não me atenta e o juiz, vá logo. Tá bom, chefinho, tá bom, tô indo, tô indo, tô indo. Pera, 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 pera. Já sei. Chefinho tá com mais um plano mirabolante pra nós sair destas terras secas, abandonadas pelo governo. Muito pelo contrário, cabra, muito pelo contrário. Nós não vamos abandonar esta terra seca, ardida, calorenta e abandonada pelo governo de jeito nenhum. Ô beleza, se nós vamos ficar aqui, neste sertãozinho que eu gosto tão, chefinho. Então qual o plano do chefinho? Nós vamos aproveitar este mundão de terra que começa aqui, passa pelo Piauí, Ceará, Paraíba, Sérgio, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte. E vamos explorar. Explorar como, chefinho? Nós vamos se apossar dessas terras oficialmente e criar a cangaçolândia. Vesmaria, menino, que agora eu se empolguei com o meu nome da cidade. Cangassolândia, fundado por mim, Vergulino Apejão da Silva Xavier, primeiro e único capitão criador de cidade. Pode chamar os homens tudinho aqui que eu quero essa demarcação de nossas terras agora. Peraí, chefinho, o senhor quer que eu chame os 527 homens armados até os dentes pra gente demarcar as nossas terras? Isso, cabora, se avesse. Chefinho, eu não gosto muito de decepcionar o senhor, não. Mas se é pra decepcionar, eu decepciono. Vai, vem tu com as tuas réplicas desincentivadoras. Que destróições. Fala logo, Sabinete, qual é o problema? Não é assim, não, chefinha, não destruições, não. Eu evito ter pesadelo. Olha, Sabinete, você só não é mais abirobado, porque você é só um. Porque se você fosse trigêmeo, você era três vezes abirobado. E guati. E foi o que você disse, cabra? Quati. Não, você não falou quati, não, você falou guati. Não, chefinha, eu falei quati, aqui é cheio de quati. É um bichinho bonitinho, é o símbolo do agréstio. Que diabo de cata é esse que tu anda fumando, hein, chabonete? Onde é que você viu quati, seu símbolo do agréstio? Olha, você tem até o final da tarde pra me trazer um quati aqui. Senão, eu vou arrancar seu esôfago pelo bichinho que apita. Mas por quê, chefinha? Pra você parar com esse atrevimento, cabra. Embora, conte logo aí qual é o problema de eu criar a minha cangaçolândia. Chefinha, os estados que são estados, que tem vereador, tem deputado, tem autoridade. Não conseguiram ainda demarcar seus territórios todos. Por exemplo, o Ceará, tem não sei quantos municípios que não sabem a sua delimitação. Não sabem onde começa e não sabem onde termina. Imagina nós, chefinha. Vixe, cabalho, dizem que nós é que é cangaceiro, bandido, burro, né? Pois não é, chefinha. Então, se é melhor nós ficar peraqui mesmo com esse pedacinho de terra mesmo, pequenininho, sem querer largar muito, né? É, chefinha. Vamos fazer muita larga não, muita perseguição. Tem muita gente com inveja de nós, do nosso ibope. É mesmo, quanto menos o lado nós fizer, melhor pra nós. Pois vai lá, arranca lá a coruda do Zé Bananeira. Pois nesse momento, chefinha. Pera, 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 pera. Me estressei com você demais. Cê tem que pelo menos fazer eu dormir. Balance a rede, balance. Não gosto muito de balançar rede, chefinha, não. Mas se é pra balançar, eu balanço. Lampejão não é meu, me deram pra criar. O direito de quem cria é saber acalentar.